Bom dia, boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Vamos começar os trabalhos. Havendo número regimental e sobre proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos para a terceira reunião extraordinária remota de 2021 da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, a ser realizada no dia 14 de junho de 2021, às 14 horas, através da plataforma Zoom, conforme o edital publicado em 10 de junho de 2021. Quero agradecer mais uma vez a presença dos senhores deputados, estou vendo ali deputada Marta Rocha, deputado Eliomar, deputado Luz Paulo. Eu quero consignar aqui os votos favoráveis do Anderson Moraes, Charles Batista e do Márcio Pacheco, votado aqui no grupo. Vamos iniciar os trabalhos com a discussão da votação do parecer às emendas apresentadas pelos senhores deputados ao projeto de lei número 4022-2021 do Poder Executivo, que dispõe sob as diretrizes para a elaboração da Lei de Orçamento Anual de 2022 e da outras providências. Como o senhor relator, quero pedir a gentileza passar a palavra para o nobre deputado Luiz Paulo, para que eu possa relatar o parecer das emendas ao PLDO. Muito obrigado, senhor presidente. Como presidente em exercício, passo a palavra ao relator, deputado Márcio Canella, das emendas feitas ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias, para que ele possa emissir seu parecer. Obrigado, deputado. Como foram enviadas cópias do presidente parecer a todos os membros dessa comissão, irei apenas ler a conclusão do parecer, na forma seguinte. Projeto de lei número 4022-2021 do Poder Executivo, que dispõe sob as diretrizes para elaboração da Lei de Orçamento Anual de 2022 e da outras providências. A apreciação do presente projeto de lei e suas emendas em análise por essa comissão objetivou assegurar o formato da PLDO correspondente com aquilo que preconiza o arcabouço legal do orçamento, da forma que a lei anual de 2022 não se torne um projeto fragmentado e distante de sua finalidade. Sendo assim, o presente parecer é favorável a 1.021 emendas, 82,40%, favorável com sub-emendas a 31 emendas, 2,50%, pela rejeição a 178 emendas, 13,37% e pela prejudicabilidade a 9 emendas, 0,73%. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, senhor relator. Senhor, em discussão, o parecer às emendas do PL 4022-2021, de autoria do Poder Executivo. Eu arguo a deputada Marta Rocha se quer discutir. Quero sim, presidente Luiz Paulo. De uma maneira muito objetiva, nós apresentamos duas emendas. A primeira emenda, e essas duas emendas não foram acolhidas no parecer do relator. Eu não quero causar nenhuma polêmica, mas apenas registrar aqui que no nosso entendimento essas emendas são pertinentes ao projeto que estamos examinando. A primeira emenda 611. Essa emenda 611 é uma emenda que nós tivemos aqui a oportunidade de conhecer os debates, que se travarem e verificamos que no plano estratégico que está sendo elaborado, não haverá a criação do eixo estratégico da saúde. Eu quero voltar a lamentar. Nós estamos ainda vivendo uma pandemia, a pandemia do coronavírus, que não vai nos abandonar no ano de 2021, lamentavelmente. Nós precisamos de um programa de desenvolvimento econômico. E uma das vertentes desse desenvolvimento econômico é, entre outras coisas, a criação do complexo industrial da saúde. Hoje, de pela manhã, nós tivemos oportunidade de debater isso na reunião com o secretário. Então, volto a insistir que seria pertinente que nos cinco eixos estratégicos, a saúde, figurasse como eixo estratégico. E a outra questão é que o nosso mandato, ele sempre zela pela transparência e pelo controle. E nós apresentamos uma emenda, a emenda 619. Já fizemos isso ano passado, insistimos esse ano, para que se crie uma rubrica independente a cada unidade de saúde do nosso Estado. Se nós pudéssemos saber o quanto está sendo investido em cada unidade, qual o seu custo e o que é preciso fazer para melhorar a atividade produzida individualmente por cada unidade, seria muito bom. Quero lembrar aqui que nós passamos recentemente por uma discussão sobre o fechamento do Hospital Eduardo Rabelo. Então, conhecer individualmente a rubrica orçamentária de cada unidade de saúde do nosso Estado, sem dúvida nenhuma, isso aprimoraria o nosso papel de fiscalizador e também aprimoraria a questão da gestão dessas unidades. É uma das considerações. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Então, eu estou entendendo que V. Exª está destacando duas emendas, a 611 e a 619. É isso, deputada Marta Rocha? Exatamente, presidente Luspa. Mas a senhora está pedindo, apesar de não caber destaque, a senhora está querendo votar favorável às mesmas, é isso? Sim, eu estou pedindo, estou fazendo um pedido de reconsideração que no relatório se verifique a pertinência dessas duas emendas. Já entendi. Relator, deputado Márcio Canella, eu vou ouvir todos, depois a gente vai para cada uma, pode ser? Deputado Elomar Coelho, quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, quero, sim. O que acontece é o seguinte, nós também tivemos rejeitadas emendas que a gente considera que é importante, mas de qualquer maneira, a minha preocupação maior é exatamente com a falta de indicativos no texto da lei e rejeição de emendas que pudesse corrigir as prioridades quanto à recomposição salarial dos servidores e contratação nas áreas com déficit de servidores. Então, por conta disto, o meu voto é contrário ao parecer. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Eu, deputado Elomar Coelho, desculpe, deputado Elomar, eu me enganei, eu agradeço e já... Não há problema. Já assinalo aqui o seu voto em separado, contrário. Deputada Marta Rocha, a senhora está me ouvindo? Deputada Marta Rocha. Perfeitamente, presidente. É o seguinte. Estou ouvindo e estou lhe vendo. Senhora deputada, quanto à emenda 611, a senhora quer mudar a redação nos três eixos estratégicos. Eu compreendo bem a decepção de V. Exª e a apoio por não ter o eixo estratégico da saúde. Entretanto, isso não está nem no projeto de lei, nem está nas metas. Está na justificação da LDO. E, no parecer do relator, ele faz menção à sua emenda. Diz ele, o relator, o deputado Márcio Pacheco, que... Márcio Canella. Quem é Márcio Pacheco? Perdoe, mas estou com o Márcio Pacheco, que não está aqui nem presente no momento. Mas diz o relator, o deputado Márcio Canella, que há ainda emenda de autoria da deputada Marta Rocha, que, embora não caiba o texto do presente projeto de lei analisado, esta comissão solicitou ao Poder Executivo que fosse incluído na atualização dos anexos a função saúde entre os programas do eixo prioritário do Pacto Rio de Janeiro do governo. Eu consulto a V. Exª, deputado Marta Rocha, já que não há como destacar, se V. Exª considera atendida a sua pretensão, mesmo que parcialmente, com essa menção que fez o nosso relator. Deputado Luiz Paulo, eu vou aceitar essa ponderação porque vejo por parte do relator a sensibilidade para entender da relevância do tema. Então, para dar continuidade à audiência e promover o entendimento e o diálogo, eu vou considerar essa ponderação apresentada pelo presidente Márcio Canella. Obrigado, deputada Marta Rocha, pelo seu equilíbrio. Sempre, sempre. Eu assinalo que já tem dois votos favoráveis, ao parecer, do relator na mesa. Do deputado Charles Batista, do coronel Salema, dois não, quatro votos. Do Anderson Moraes e do Márcio Pacheco. Ocorre que o Charles Batista e o coronel Salema são suplentes. E titulares, tem Márcio Canella presente, o Rodrigo Bacelar cai, porque é secretário. O Rodrigo Bacelar entra o Charles Batista. deputado Zeidan não está presente, deputado Luiz Paulo está presente. Então, o Charles Batista entra no lugar do Bacelar e o coronel Salema no lugar da Zeidan. Então, tem quatro votos computados. Então, vamos votar agora a pedido de reconsideração da emenda 611, 619, de criar uma rubrica independente de cada unidade de saúde. Não, não, ela não pediu destaque, não. ela pediu uma reconsideração do parecer. 619. Só um minutinho, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha, a assessoria do presidente, deputado Márcio Canella, afirma aqui que não tem condições de considerar a emenda 619 porque alega o Poder Executivo que não está preparado para isso. Como não há em comissão pedido de reconsideração ou só voto a favor ou contra o orçamento, eu solicitaria a Vossa Excelência e pode contar com o meu voto e acompanhando para a senhora destacar em plenária 619. Pode ser, deputada? Pode sim, presidente. Falei destaque em plenário. Obrigada. Bom, obrigado, deputada Marta Rocha. Então, vamos votar agora, senhor presidente, o mérito da matéria, isto é, o seu parecer. Tem dois votos. Um apropondo o seu parecer e outro do deputado Eliomar Coelho, contrário ao seu parecer. Então, colho o primeiro voto do deputado Márcio Canella. Presidente. O presidente votou favorável, sim. Colho o voto da deputada Marta Rocha. Presidente, eu vou votar favoravelmente e vou deixar para fazer o destaque em plenário da emenda 619. Bom, voto eu agora. Eu continuo com a mesma linha desde o primeiro dia que sou deputado. Brigo o máximo que posso, mas jamais nego a população fluminense, a lua, nem tampouco o LDO que precede. Então, o meu voto é sim. Então, tem dado três votos sim, com mais quatro que já havia aqui assinalado, são sete, tem até um voto a mais. Então, por seis votos a um, seis votos favoráveis e um contrário, porque tem que valer o presencial, está aprovado o parecer do relator, por seis votos a um. Então, devolvo, após a apuração e proclamado o resultado, devolvo à presidência, a quem de direito, que já estava aqui quase preocupado, achando que ia ficar aqui muito tempo, de presidente. Então, obrigado. Agradecer ao novo deputado Luiz Paulo, agradecer à deputada Marta Rocha, e a todos e a todas. Nada mais a ver na Tratag, agradeço a presença e a participação de todos. Dou por encerrada essa reunião remota da comissão. Boa tarde a todos. Deputado, obrigado. Ajeite os votos.